Miquéias capítulo 4 O anúncio da vocação dos gentios Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no come dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação nem aprenderão mais a guerra mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e não haverá quem os espante porque a boca do Senhor dos exércitos o disse porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre. Naquele dia diz o Senhor congregarei a que coxiava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado e da que coxiava farei a parte restante e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre e a ti, ó torre do rebanho monte da filha de Sião a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio o reino da filha de Jerusalém e agora por que farás tão grande pranto? não há em ti rei? pereceu o teu conselheiro? apoderou-se de ti dor como daqui está de parto? sofre dores e trabalhos ó filha de Sião como aqui está de parto porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Babilônia ali porém serás livrada ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem seja profanada e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião mas não sabem os pensamentos do Senhor nem entendem o seu conselho porque as ajuntou como gavelas em uma eira levanta-te e trilha ó filha de Sião porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas e esmiú sarás a muitos povos e o seu ganho será consagrado ao Senhor e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra que já não irá e a suaάλes vem que já que a sua 하지 é mas E aí